. . . . . . . . . E aí, ó, aqui é o KM 110, na Transamazônica, aqui foi aterrado, só que quando chovia, meu amigo, nem Doge Han subia isso aqui, ó, na época do PT, aquela campada de ladrão, filho da p***, ó, na época do Bolsonaro agora, ó, só viajar mais, só não fazendo macho e aí o couro vai comendo, aê, Bolsonaro, fica aí mais ou menos uns 400 anos, cabocrão, quem votou no PT, quem é PT, o forte é a dança.